Olá, eu sou o Marink e esse é mais um vídeo para a série Global Investor. Quem irá financiar os déficits gêmeos norte-americanos? Refiro-me aqui ao déficit fiscal, que nada mais é do que o resultado de quanto você arrecada e quanto você gasta. Nos Estados Unidos, esse déficit é crescente e me refiro também ao déficit em conta corrente, que reflete a balança comercial americana, o saldo, mas também o saldo da balança de serviços. Quando a gente soma o déficit fiscal mais o déficit em conta corrente, durante o período entre 2015 e 2019, esse somatório representava um déficit total de 7,5% do PIB americano. Agora, esse déficit está caminhando para 10%, só que a dívida americana, o estoque dela é bem maior. Então, a gente tem um desafio pela frente nos Estados Unidos no que diz respeito a esse financiamento, pois existem algumas mudanças ocorrendo. Se antes os investidores estrangeiros estavam mais do que felizes em financiar o oba-oba do consumo nos Estados Unidos, essa dinâmica está em profunda transformação. Esse é um tema que eu venho discutindo aqui nesta série. Venho falando dos efeitos da guerra entre Rússia e Ucrânia, venho falando dos efeitos dessa aproximação entre China e Rússia, dos efeitos da atitude do G7 de congelar os bens de oligarcas russos. Tudo isso tem ramificações. De forma que, caso países como a China, a Arábia Saudita, deixem ou reduzam o processo de reciclagem de dólares, eles são países grandes exportadores, a China exporta praticamente tudo, enquanto que a Arábia Saudita exporta bastante petróleo, esses países recebem muitos dólares e, ao longo dos últimos anos, vêm reciclando esses dólares no próprio Estados Unidos, comprando o título do tesouro, e quando você compra o título do tesouro dos Estados Unidos, você nada mais é do que estar financiando o país. Mas, se esse fluxo for interrompido, quais seriam as alternativas para os Estados Unidos? A gente pode falar de duas. Uma, o tesouro dos Estados Unidos pode, de certa forma, ir consumindo o seu caixa. Isso já está acontecendo. Uma outra alternativa é o Fed embarcar em afrouxamento monetário, isto é, o próprio Fed comprar os títulos emitidos pelo tesouro dos Estados Unidos. Uma outra, uma terceira alternativa aqui, tem a ver com os bancos comerciais dos Estados Unidos comprando títulos emitidos pelo próprio país. Quais seriam as consequências desses dois casos? Bem, se o Fed embarcar num QE, num Quantitative Easing, ou afrouxamento monetário, o que a gente tende a ver é um dólar mais fraco. Bem mais fraco do que está agora. Até mesmo porque o dólar está muito caro quando comparado às diversas moedas de países desenvolvidos. No outro cenário, esse em que os bancos compram os títulos emitidos pelo tesouro, o que a gente tende a ver é um famoso efeito conhecido como, pela própria expressão em inglês, crowding out effect, um efeito em que o dinheiro começa a ficar mais caro e mais escasso para as empresas americanas. E aí, nesse caso, o que a gente vê é a taxa de juros, a curva de juros americana, ela ficando mais inclinada na parte mais longa da curva. Dito de forma mais simples, o dinheiro fica bem mais caro para o tomador final, as empresas americanas. E isso, em ambos os cenários, o que a gente vê é um cenário que não é convidativo para os ativos de renda variável nos Estados Unidos. Mas, como esses ativos hoje, eles estão nas mãos de, não só de investidores americanos, mas também nas mãos de investidores globais, de bancos centrais, como o da Suíça, de fundos soberanos, como o Fundo Soberano da Noruega e muitos outros, caso a gente tenha um cenário se materializando como esse que eu venho descrevendo, a gente pode ter essa realocação global que eu tanto falo, que eu tanto insisto por aqui. Uma realocação que tende a beneficiar diversos países emergentes, inclusive o Brasil. Ah, mas o Marim, que então está otimista, mesmo nesse cenário do PT, sim, acho que as notícias, o fluxo de notícias que a gente vem observando são notícias um tanto tenebrosas, assustadoras, mas quem pensou que seria diferente? O mercado financeiro, praticamente como um todo, se mantém muito cético com relação ao PT. Mas, mesmo assim, se o cenário internacional for convidativo para ativos emergentes, eu acredito que o Brasil pode surpreender positivamente. Essa é a mensagem, não é uma mensagem tão nova, pois eu já venho falando isso já há alguns meses, mas reitero essa mensagem num tom mais otimista, para que 2023 seja muito bom para todos nós. Obrigado pela atenção. Um grande abraço.